Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. As duas últimas etapas da Copa Velho Chico de Ciclismo de Estrada de 2017 foram disputadas no último fim de semana em Januária, com a participação de cerca de 50 atletas. Ivaneide Amorim, da Associação dos Ciclistas Velho Chico, falou a nossa reportagem. E, pois é, foi uma festa. Nós tivemos festa sábado, sobre pedais, festa domingo. Tivemos o fechamento da Copa Velho Chico de Ciclismo, que é realizado pela Associação de Ciclismo Velho Chico. E tivemos a quarta etapa no sábado, como eu havia falado na nossa conversa anterior, foi um contra-relógio. E no domingo, uma etapa de estrada que a gente chama de resistência. Estavam aqui os campeões da Copa, graças a Deus, todos se fizeram presentes. Em torno de 30 atletas, é lógico que concorremos com a etapa grande de mountain bike que tinha em Bocaiúva. Isso reduziu em partes o número de ciclistas, mas não significativamente. O nosso número ainda foi bastante expressivo. E nós tivemos os campeões da rodada, porque a gente chama de rodada dupla. Na rodada dupla, venceu na categoria Open o Papa Léguas de Montes Claros, que é o Rogério, que a gente chama de Papa Léguas. Na Master A, o nosso amigo Jefferson do Carmo Júnior. A Master B, Sebastião Amorim, que é professor lá do Instituto. Na Master C, Ciro, que é o nosso conterrâneo, que hoje reside em Goiânia, também venceu. E na categoria Júnior, Rômulo, que por sinal é meu filho, está aí começando no ciclismo, também venceu a rodada. Agora, quando nós falamos da Copa Velho Chico de ciclismo, tivemos basicamente os mesmos campeões, eles persistem aí. Mas aí na Open também foi Papa Léguas, Rogério, na Master A, o Major Jefferson, na Master B, Sebastião Amorim. A Master C foi Ciro, embora tivesse uma briga acirrada dele com o seu Osmar, mas no final ele venceu a Copa. E tivemos na categoria Júnior, não foi o meu filho que venceu, foi Marquim, de São João da Ponte, que é um menino que também está começando, tem muita garra, precisa do apoio, inclusive, do poder público de São João da Ponte. Ele é perseverante, sabe? Vem, arruma bicicleta emprestada e dá o jeito dele e venceu a Copa. E aí eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, não convém citar nomes, são muitos, mas Januário em peso nos apoia. Pessoas civis, pessoas do comércio, a parte governamental que tem a polícia militar, tem a Copasa, tem o corpo de bombeiros, que está sempre do nosso lado, a TV Norte, que é uma parceiraça que nós temos aí. Então hoje nós passamos para falar que fechamos com chave de ouro, graças a Deus, e agradecer ao povo de Januária por sempre estar junto com a gente.